E aí pessoal tudo bem com vocês? Signing Player aqui outra vez e galera! Finalmente depois de bastante tempo sem nenhuma novidade, a Rockstar Games fez um post no seu site oficial revelando detalhes inéditos da nova versão do GTA V expandida e aprimorada. E além dessas novidades, eles revelaram também o que teoricamente são as primeiras imagens oficiais dessa nova versão. E se você aí tá curioso para conferir elas na íntegra, fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho para vocês. Mas antes só lembrando que as contas de Playstation 4 e Xbox One já chegaram na mafiamods.com.br. Se você joga GTA Online e tá precisando de grana, corre lá e granta sua conta hoje mesmo. Link no comentário fixado. Bom rapaziada, depois de meses sem comentar nada relacionado a essa nova versão do GTA V, agora nos 45 do segundo tempo, faltando cerca de 10 dias para o seu lançamento, a Rockstar Games finalmente fez um post lá no seu site oficial dando mais detalhes a versão expandida e aprimorada do GTA V. No post não tem nada de muito inovador, porém eles dão alguns detalhes inéditos das especificações gráficas do jogo e também sobre como vai funcionar o sistema de transferência de personagem tanto do modo história do jogo quanto do GTA Online. No post eles revelam que você vai ter uma opção de escolha entre modos de qualidade gráfica, alguns visando a performance e outros a fidelidade e qualidade de imagem. Além também das opções de HDR e Raytracing, que visam valorizar os contrastes e deixar a iluminação do jogo mais realista. Entre as configurações gráficas, você vai poder escolher entre os modos de fidelidade, onde o jogo é ajustado na mais alta qualidade visual, porém ele tem uma limitação no número de frames, rodando apenas a 30 FPS. E esse modo vai estar disponível tanto para o PS5 quanto para o Xbox Series X, suportando a resolução de 4K nativa com Raytracing ativado. Terá também o modo de desempenho, que visa tornar a experiência do jogo mais responsiva e possibilita a usufruir dos 60 frames. Esse modo também vai estar disponível tanto para o PS5 quanto para o Xbox Series X e ambos também disponível a resolução de 4K aprimorada. No Xbox Series S também vai ter disponível a resolução 4K aprimorada no modo fidelidade, enquanto no modo performance ele vai ter apenas o suporte a resolução de 1080p. O PS5 e Xbox Series X também vão ter um modo extra chamado performance RT, que vão ser um híbrido dos modos de fidelidade e performance, com suporte para resolução 4K aprimorada e 60 frames por segundo. Esse aí, meu querido, acho que é a qualidade mais alta que pode rodar o jogo e vai com certeza fritar o seu console. Além disso, eles comentaram sobre algumas melhorias que já eram esperadas, como o tempo de carregamento mais rápido, aumento da população e variedade do tráfego, aumento de densidade de vegetação, melhoria na qualidade de iluminação, reflexos de água e vários outros aprimoramentos que já são esperados para um jogo de PlayStation 5 e Xbox Series X. Além também de recursos exclusivos de cada plataforma que também vão estar disponíveis no jogo, como é o caso de resposta com um feedback tátil, além também da resistência dinâmica dos gatilhos lá no DualSense do PlayStation 5, além também de um sistema de áudio imersivo chamado Tempest 3D no PlayStation e Spatial Sound no Xbox Series X e S. Em relação ao GT Online, eles prometem continuar atualizando o jogo, inclusive já mencionaram alguns detalhes sobre uma expansão da atualização The Turners que vai estar chegando ao Los Santos Car Meet, que vai ser a adição da oficina House Special Works. Essa atualização vai trazer uma nova classe de corridas, além também de um novo tipo de modificação especial que já havia vazado um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, mas eu fiz até um vídeo comentando sobre isso e o próprio TessFans já tinha comentado sobre esse novo sistema de personalização, que inicialmente só vai estar disponível para cinco veículos, mas pode ser que eles sejam expandidos com novas atualizações. Além disso, vai ter também a versão standalone do GT Online, que vai ser uma versão à parte e caso a pessoa não queira jogar o modo história, só jogar o modo online, você vai poder comprar apenas a versão online com valor reduzido. Porém, os usuários da PlayStation Plus vão ter acesso a três meses gratuitamente do modo standalone do GT Online e quem acessar durante esses três meses vai poder ficar com a versão para sempre, rapaziada. Imagino que tenha só que pagar, né? Continuar pagando a PlayStation Plus para usufruir dessa versão. E agora também você vai poder salvar o seu modo história atual do PlayStation 4 ou do Xbox One para poder jogar na nova versão do jogo. Basta você ir na aba jogo de menu de pausa e selecionar a opção carregar jogo salvo. E assim, quando a nova versão lançar, você vai ter 90 dias para baixar o seu modo história e executar lá no novo jogo. Assim, você não vai precisar fazer o modo história todo de novo. E tanto os jogadores do PlayStation 4 quanto do Xbox One vão poder migrar as suas contas do GT Online e vão poder transferir o seu progresso para o PlayStation 5 e para o Xbox Series X. Não importa se você tem um Play 4 e quer ir para o Xbox ou se você tem um Xbox One e quer ir para o PlayStation 5. Vai ser possível, tá? Você vai poder transferir todo o seu progresso, as suas propriedades, os seus veículos, inclusive a grana que você conquistou jogando o jogo. Porém, você só vai poder fazer essa transferência uma única vez, tá? Então, escolha bem a plataforma que você vai querer migrar e tenha certeza do que você tá fazendo, porque depois você não vai poder migrar de novo, tá? Eles não comentaram nada sobre a versão de PC, então se você joga no PC e quer transferir para o PlayStation 5 ou para o Xbox Reax, não sei te dizer se vai ser possível, tá? Torcemos para que sim. Agora, tem um único detalhe em relação a tudo isso, tá, rapaziada? Quem comprou Shark Card da Rockstar Games lá no GT Online, se você comprou grana do GT Online e da Rockstar Games, você só vai poder transferir para esse novo progresso na mesma família de consoles. Se você comprou grana do GT Online e do Xbox One, você só vai poder transferir para o Xbox Reax. Agora, a grana que você conquistou com seu esforço próprio, né? Com missões, os rashes ou coisa do tipo, você vai poder transferir para qualquer outra plataforma sem problema algum. Sobre as novas imagens, galera, elas estão bem bonitas, né? Dá pra ver que realmente tem uma diferença, há uma melhoria, principalmente no que diz respeito à vegetação e à densidade volumétrica das nuvens. A produção aqui do nosso canal fez, inclusive, um comparativo para vocês verem a diferença da versão de PC para as imagens oficiais liberadas pela Rockstar Games. Se vocês observarem, principalmente na questão do horizonte, é onde a maior diferença do jogo é notada, que realmente, nessas imagens oficiais liberadas pela Rockstar Games, o Draw Distance parece mais realista. Inclusive, nas imagens noturnas, elas, dá para reparar também um pouquinho do Ray Tracing trabalhando ali, mas é algo, galera, que é bem leve e, aparentemente, é bem superficial, né? Numa imagem. Pelo menos numa foto, não dá para transmitir tanta sensação quando seria se a Rockstar Games postasse aí um gameplay ou um trailer que, até agora, eles não postaram, tá? Então, eles revelaram essas novas imagens, elas realmente estão bonitas, dá para ver que a imagem tem uma alta qualidade, mas não dá para negar que é nada demais do que a Rockstar Games já vem publicado durante esses últimos anos. Se você pegar tanto as imagens do do Playstation 4 quanto as imagens do PC, são idênticas ao que eles estão mostrando agora. Se eles falarem que em questão de melhorias visuais, basicamente eles estão trazendo a mesma qualidade que tem disponível no PC agora para esses consoles da nova geração. Além também, claro, da edição do HDR e do Ray Tracing, que vai fazer uma diferença, tá, rapaziada? Não é que não tem diferença nenhuma. Vai ter diferença, mas é algo que você vai sentir mais na prática. Não dá para transmitir tanto nessas imagens que eles postaram. Agora, não é nada demais do que já tem disponível no mercado, né? Se você procurar qualquer vídeo no YouTube, já tem uma galera que consegue rodar o jogo em qualidade absurda. Tanto com mod de Ray Tracing, tanto com especificações gráficas semelhantes ao que eles mostraram aí, de 4K a 60 frames, tem gente que roda até mais. O que me deixa bolado é que faltam cerca de 10 dias para o lançamento desse jogo, e todas as imagens que vocês observarem, galera, elas estão retocadas, né? Não são imagens realistas que foram extraídas das versões de console. Todas elas foram mexidas tanto na posição do sol, para tornar a imagem do jogo mais bonita. E nas fotos noturnas, eles também selecionam uma parte da cidade que tem bastante iluminação, tanto dos veículos, quanto dos postes. Tem um helicóptero com um spot ali, um helicóptero policial. Então, tem bastante iluminação artificial também, que deixa a imagem muito mais clara. Sem se falar que em uma das imagens, mano, praticamente não tem nem Ray Tracing, né? Na imagem ali que aparece alguns veículos, dá pra ver que a poça de água nem reflete o carro, né? Então, não tem nem Ray Tracing rolando ali, porque senão teria um reflexo. Então, rapaziada, isso é algo que tá me preocupando bastante, porque parece que a Rockstar Games exagerou no marketing, né? Eles até estão parando de utilizar esse título expandido e aprimorado. Se você ver nas últimas duas, três postagens, nem tem mais falando nada disso. Nos vídeos não tem nem o que dizer, porque não saiu, né? Nenhum vídeo, nenhum trailer de gameplay, nada do tipo. Porém, eu acredito, galera, que a gente só vai conseguir notar alguma coisa jogando o game. Eu, inclusive, me proponho a fazer uma livezona aqui pra vocês, em 4K, jogando no PlayStation 5. Vou tentar fazer uma live a 60 frames, na melhor qualidade que eu consegui, com a maior taxa de bits que eu consegui, que agora o YouTube tá permitindo, né? Fazer acima de 40 mil. Então, vou tentar fazer uma live com a melhor qualidade possível, pra gente ver o que que tem de diferença nessa nova versão. Se realmente tem diferença, ou é só balela da Rockstar Games. Eu tenho um PC muito bacana, que tem uma configuração que dá pra jogar o GTA V na melhor qualidade possível. Não falo pra vocês que eu jogo no 4K, mas realmente, em nível de qualidade de textura, de iluminação, o jogo tem uma qualidade muito bonita. E mesmo com o jogo original, dá pra desfrutar de cenas bem legais. Então, eu espero ver como é que isso vai funcionar no PlayStation 5 também, com o poder gráfico que tem esses consoles da nova geração. Ainda mais com o HDR e o Ray Tracing, né, rapaziada? De qualquer forma, por mais que a Rockstar Games não tenha revelado nenhum vídeo de gameplay, nenhum trailer, uma coisa é fato, o jogo não vai atrasar e, inclusive, já tá nas plataformas. O perfil o PlayStation Game Size, que são um grupo de dataminers fãs da PlayStation, já confirmou que os arquivos dessa versão do GTA V expandida e aprimorada já se encontra nos servidores da PlayStation. Informação essa que foi confirmada até pelo próprio TessFans. Então, rapaziada, com certeza esse jogo não vai atrasar. Dia 15 de março, a gente vai poder conferir essa nova versão do GTA V e o que que ela vai ter de novidade pra agregar pra gente. Inclusive, eles também já encontraram lá nos arquivos da PlayStation os dois ícones, né, dos jogos, tanto da versão standalone, quanto do modo história do GTA V. E o mais curioso é que na versão do GTA Online tem uma artwork exclusiva, que mostra a imagem de uma mulher com a tatuagem escrito Ride or Die no braço, que provavelmente revela parte do conteúdo inédito que vai estar chegando agora pro GTA Online. Quem sabe também não é algum novo personagem que vai estar atrelado a essa nova atualização do House Special Works. No mais é isso, rapaziada, a nossa última esperança é que no dia 8 de março, que vai ser uma terça-feira, a Rockstar Games revele alguma nova informação, mas eu acho bem difícil, tá? Se não sair no dia 8, ali no dia 11 de março é capaz que saia alguma informação, ou trailer, ou algo do tipo. E se sair qualquer novidade, com certeza eu vou estar trazendo pra vocês todas as informações aqui no canal Sending Play. Mas e aí, o que que vocês estão achando? Será que realmente vai ter alguma novidade nessa nova versão do GTA V? Ou a Rockstar Games fez um marketing exagerado e agora tá tentando dar conta da situação? Comenta aqui embaixo sua opinião e vamos trocar uma ideia sobre isso, que a opinião de vocês, meus queridões, é muito mais do que importante. Se gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o like pesado pra fortalecer, que seu like ajuda muito o nosso trabalho, e se é novo por aqui, já clica aqui embaixo no botão vermelho e inscreva-se. E também no sininho, ativando todas as notificações, que sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar ligado. Lembrando, galera, que você pode se tornar membro do nosso canal clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. Assim como fizeram o Johnny B, o Illusion Productions, Bob Clayson, Thalisson Freitas, o Lucas Ferreira e o João Lucas Vera Costa. A partir de R$ 2,99, além de gifs e figurinhas exclusivas, vocês também podem concorrer a vários prêmios. Então já clica aqui embaixo e seja membro você também. No siga também nas nossas redes sociais estão aparecendo na tela, lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal sendo em pleca que só tem vídeo pra vocês continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!